Música Só espera o Leon Moura Comprar o escanteio e acabou O torcedor do Vasco vai soltar o grito De campeão Partiu o Leon Moura, o Alessio cabeceou Tira, 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 porra NOOOOOO Diz que é mentira AAAAAAA Por que que Deus odeia o Vasco Por que Não acredito, não acredito Eu esperei treze anos Treze anos O Vasco sempre me decepciona AAAAAAA O Vasco só me faz sofrer Por que que eu nasci Vascaíno, meu Deus Eu escolhi o time errado Agora eu só sofro Aos 46 Maldito, maldito Flamengo Vou sociche aí X3 Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri